Bom dia galera, hoje a gente vai dar um grauzinho aqui, ó a bagunçãzinha que tá aí ó, a gente vai tentar arrumar aqui pra ver se a gente consegue botar as peças, cadê? Aqui, pra vender aqui as pecinhas, LCCS aí no futuro vai ser loja também, beleza pessoal? Bora lá, tudo dá fé. Beleza pessoal, já tá prontinho ó, tem algumas coisinhas que chegou pra nós, enrolamento, prateleira, ela já tem só serviço ó, a pessoazinha tá ali, a pia de lavar, bancadinha já tá pronta. Bom galera aí ó, a gente tem várias coisas aqui agora, fazer manutenção na sua bomba, tá? Tem enrolamento, tem selo mecânico, tá? Pra roçadeira, a gente tem várias coisas aqui pra roçadeira, capacitores, cordões, ó transmissão pessoal, ó precinho bom vem aí ó, que a gente faz no cartão, à vista, no pix, do jeito que você quiser aí. Beleza galera, quem tem furadeira ó, cabozinho de furadeira aqui, bacaninha, dou no lugar viu, cabozinho de furadeira.